E representando a Espanha Mark Lopez e Rafael Nadal E representando a Romênia Florine Berger e Maria Tickle E representando a Romênia Florine Berger e Maria Tickle E representando a Romênia Florine Berger e Maria Tickle Obrigado. 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 15-0. Obrigado. Obrigado. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. 1-0, 1-0, 1-0. 15-0. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. 15-13. 1-0, 1-0. 30-0. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. 40-13. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. 1-0, 1-0, 1-0. 1-0, 1-0. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. 1-0, 1-0, 1-0. Tchau. López Nadella, two challenges remain. López Nadella, two challenges remain. Por favor, silencio, por favor. López Nadella, three. López? 15. 30-50. 30-50. 40-15. 10-50. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 17. 18. 19. 20. 20. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?